200 anos de independência. O que é que ganhamos com isso? Precisamos de arte, de diversidade, da pluralidade. Com liberdade, sem homofobia, sem racismo, na defesa dos direitos humanos. O teatro, em 1822, teve como ator Pedro I. Agora, em 2022, sejamos todos atores e atrizes da verdadeira independência. Liberdade para nós, independência para nós.